Rapaziada, é o seguinte, começando mais um vídeo aqui no canal dos irmãos inscribem, por quê? Acabei de chegar aqui na casa das gêmeas, o que aconteceu? A Sofia tá lá em cima no quarto, no telefone, ela não sai do telefone desde a hora que eu cheguei e eu acho que ela tá conversando com um garoto, rapaziada, eu acho que ela tá conversando com um menino e eu não sei quem é esse garoto, eu acho que eu vou falar com a Mari agora pra descobrir quem é esse garoto, porque ela não para de falar com ele no telefone. Eu cheguei aqui, aí ela tá lá no quarto, no telefone, não sai do telefone, fica aqui trocando ideia, fica conversando com ele, eu vou dar uma espionada nela e tentar descobrir quem é esse garoto que ela tá falando no telefone, entendeu? Porque ela fica falando, ai meu amor, não sei o que, não sei o que lá, eu não sei se ela tá querendo brincar comigo ou se realmente ela tá falando com um garoto e não quer me falar quem é. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na Mari agora, eu vou falar com ela, porque se a Mari sabe de alguma coisa, vê se ela consegue ser minha cúmplice nesse vídeo aqui, entendeu? Ser minha cúmplice no vídeo. E eu vou lá tentar espionar, tentar escutar a conversa da Sofia com esse garoto, pra ver o que eles estão falando, o que eles estão conversando e tentar descobrir quem é, rapaziada. Então ó, me ajuda nesse vídeo aqui, deixa eu deixar nos comentários aí se vocês verem alguma coisa que eu não vi e eu vou lá na Mari agora falar com ela e tentar descobrir quem é esse garoto. Ou melhor, eu vou lá em cima primeiro, tentar escutar um pouco da conversa e depois eu vou na Mari pra eu ter mais informações pra falar com a Mari, pra eu não chegar na Mari lá de mão da banana, entendeu? Então vamos lá em cima agora, tentar escutar a conversa dela, o que ela tá falando no telefone, com quem ela tá falando no telefone, pra depois a gente ir lá e falar com a Mari, rapaziada. Eu não sei o que tá acontecendo, eu cheguei agora aqui, mas eu fui lá rapidinho e vi que ela não sai do telefone e não quer descer. Então vamos lá agora lá em cima, no quarto delas, tentar escutar um pouco da conversa e tentar descobrir com quem ela tá falando, rapaziada, que eu não tenho nem noção com quem ela tá falando. Então vocês têm que me ajudar nessa pra vocês descobrir quem é esse garoto. Então vamos lá no quarto. Galera, cheguei aqui em cima já e ela já tá conversando com o garoto. Ela tá conversando, não parou ainda de falar com ele e eu vou filmar isso sobretudo pra vocês. Eu já tô querendo marcar, tipo, semana que vem, semana que vem não, né? Essa semana, o que eles acham? Terça-feira? Acho que não tem nada pra onde, a gente pode marcar terça-feira. Tá, vai ser só nós dois então, né? Beleza. Não, não, tá de boa, tá de boa. Que horas, mais ou menos? Tá, acho que sete horas tá bom, tá bom. Então já tá marcado, pô. Beleza, você veio buscar? Uhum. Não, de boa. Cara, você viu o que eu te mandei? Uhum. Eu te mando. Não, 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 né? Aí depois sou eu, né? Não, não, mas é verdade, cara. Eu mando mensagem pra ela, inclusive. É, não. Não, deixa, deixa quieto. Depois a gente resolve isso. Porque a gente vai se ver terça-feira. Matheus, 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 eu sou Matheus. Aham, ela chegou tudo a outra vez, cara. A gente marcou outra coisa com o mestre do filme. Galera, é o seguinte, eu consegui escutar um pouco da conversa. Descobri que eles estão marcando coisa na terça-feira. Eu acho que eu escutei o nome Matheus, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que o nome do garoto é Matheus, galera. Pelo que ela tava falando, ela falou que queria marcar, que tava com saudade, que não sei o quê. Mano, eu escutei só um pouquinho da conversa, depois eu vou voltar lá, porque eles vão continuar conversando. Mas eu acho que agora eu vou lá e vou falar com a Mari. Por quê? Porque vai que a Mari sabe de alguma coisa que eu não sei. E consegue me explicar o que que tá acontecendo. Porque até agora a Sofia não saiu do quarto. Tá lá e tá conversando com esse garoto há muito tempo, muito tempo já, entendeu? Eu consegui escutar um pouquinho. Eu acho que o nome dele é Matheus. E tá marcando coisa na terça-feira. Essas são as informações que eu sei, rapaziada. Essas são as informações que eu sei, que eu acho que tá rolando. Vamos perguntar pra Mari agora se ela sabe de alguma coisa que eu não sei, que a gente não escutou. Vamos lá falar com ela agora. Vamos lá, vamos lá. Ô Mari! Oi! Tá aí? Mari, é o seguinte. Ô, tô gravando um vídeo aqui. Você diga. Com quem a sua irmã tá conversando no quarto lá? Não sei. Porque, tipo assim, ela não sai desse telefone desde a hora que eu cheguei. Eu tentei espionar um pouco lá o que eles estavam conversando. Ela falou um tal de Matheus. Sabe quem é? Não. Ela falou assim, ó. Ah, Matheus, não sei o quê. E... Que tão querendo marcar alguma coisa na terça-feira. Tu não sabe de nada? Ela não te falou nada? Ela tá conversando com um garoto. Mas você sabia desse garoto já há um tempão? Vocês não conhecem nenhum Matheus amigo de vocês? Não sei. Não. Mari, Mari, fala. Fala. Fala, Mari. Você sabe de alguma coisa. Não, ué. Eu só sei que eu tava conversando com um garoto. Só isso. Você tá com um cara que sabe de alguma coisa e não quer me falar. Eu vou ter que... Eu vou ter que falar... Eu vou ter que apostar contigo um... Um McDonald's novo? Não sei. Não sabe? Você não tem nada pra agregar. Você não sabe... Você não sabe aonde eles vão se encontrar. Não sabe nem nada. Porque, tipo assim, eu cheguei lá e eu vi que terça-feira eles vão se encontrar e que o nome do garoto é Matheus. Só isso que eu sei. E você não sabe de nada? Eu vim aqui achando que você ia me ajudar a agregar alguma coisa, entendeu? Contar alguma fofoca, alguma coisa pra gente saber. E você não tem nada pra agregar. Nada. Você não pode falar nada. Eu já falei que ela tá conversando com um garoto. Mas ela não te contou quem é esse garoto? De onde surgiu? Não. Vamos lá em cima e escutar a conversa dela? Vamos lá, vamos lá pra gente entender mais o que que tá acontecendo. Porque ela não te falou nada dessa conversa. Começou a conversar do nada com ele? A Mari não quer me ajudar, gente. A Mari não quer me ajudar. Acho que ela tá de cumprezinho com a irmã dela, entendeu? E não quer falar. Não quer explanar quem é esse garoto. O que que ela te ofereceu, hein? Nada. Como ela comprou seu silêncio? Fala pra mim. Ela não comprou nada. Ela só falou que era um garoto. Como ela comprou seu silêncio que ela... Você não quer falar o que que aconteceu. Vamos lá em cima agora então, rapaziada. O que? O que foi? E você me daria em troca se eu falasse alguma coisa sobre o garoto? Como é que é? Não, peraí, peraí. Você quer alguma coisa em troca se você falar alguma coisa do garoto, é isso? Não, eu vou falar se você me der alguma coisa em troca. Eu te tomo a barra de chocolate da Milka que você gosta. Duas da Milka. Duas? Peraí, uma e meia. Vamos negociar. Eu te dou uma grande e uma pequena. Tô me negociando aqui. Calma. Nem eu nem tu. Vou querer uma grande de Oreo e... Uma pequena de caramelo. De biscoito. Não, calma. Então uma Milka e dois Twix. Tá bom. Uma Milka e dois Twix, combinado. Fala, agora comece a falar quem é esse garoto. Eu não vou falar tanta coisa, mas eu vou falar tanta coisa ao mesmo tempo. Esse garoto tem o nome que você falou mesmo. Matheus. Matheus. É. Eu não sei se é esse meu. É esse meu. É um amigo nosso. Deve ser, né? E eles estão marcando na terça-feira no shopping, entendeu? Eles já conversam. Tem tempo aí. Ele gosta dela e tal. Agora eles não param de conversar. E ele tem a idade de vocês, da escola de vocês? Como é que ele é? Ele tem 15. Ele é mais velho? É, ele fez 15 a pouco. Ele é mais velho? Um pouquinho. E tá conversando assim com a Sofia? É. E a mãe de vocês sabe disso? O pai de vocês sabe disso? Não sei se ela contou. Aí tem que ver com ela. Mano. Ok, agora eu tô esperando o meu amigo e o meu doíso. Não, beleza. Eu vou dar. Eu vou só escutar mais um pouquinho da conversa. E tentar falar com a Sofia, né? Descobrir quem é esse garoto. Agora eu vou lá em cima. Galera, já saíram as mais informações e tal. Bastante. Bastante informações. Aonde eles vão se encontrar? Quantos anos esse garoto tem? Já saíram basicamente muita coisa, rapaziada. Agora vamos lá em cima escutar a conversa dela. Não, tá bom. Pode deixar. A vontade tá na minha agenda, tá? Sexta-feira. Eu vou, eu vou, eu vou. Beleza. Não, a tia deixa marcado, tá? Vinícius, peraí. Eu já te li. Vinícius, o que você tá fazendo aí, cara? O que foi? O que você tá aí no meu quarto? Não é nada. Com o celular na mão. Eu, eu tava só. Por que que você tava encostado ali e eu olhando, eu fechando o celular? Não, você tá o tempo todo nesse telefone aí. E eu já sei, eu já sei o seu segredo. Já descobriu o seu segredo. Eu sei quem você tava conversando aí. Você tá conversando direto com esse garoto aí chamado Matheus. E vocês vão se, vocês vão se encontrar terça-feira no shopping, é isso? Sua irmã te entregou. É, fala, vai. Isso se chama falta de privacidade. Eu estou na minha casa e vocês estão fazendo isso. Isso é uma imensa sacanagem. Não, que você tem que me... É da Mariana. Você tem que me falar que aí você conversa. Ai, você tá falando... Olha só. Sua irmã falou que ele tem 15 anos. Entendeu? Matheus e vocês vão se encontrar na terça-feira. Vai, agora fala. Não tem o que falar, porque... Tem sim. Não tem sim, né, Mari? Pode falar que tem. Aquilo. Fala, Luciano. Aquilo. Val. Vinícius. Ah, que foi? Vai, fala logo. Que tem mais coisa pra falar agora. Também. Não tem nenhum Matheus nisso. É tudo... Uma grande trollagem. Ah, deixa eu ver tudo. Porque ninguém mandou você tentar me espionar, entendeu? Isso foi um teste pra ver se eu estivesse conversando com alguém. O que você iria fazer. E pelo visto você iria me espionar. Olha o que eu ia te espionar. Isso foi só um teste? Só uma trollagem, então? Então... Aham. Então... Na próxima vez eu vou me esconder. Caraca. Eu vou descobrir. Não tem nem Matheus, gente. Que ele falou Matheus, gente. Eu jurava que eu escutei você falar no telefone do Matheus. Gente, eu não falei nem nome, cara. Isso foi uma cara na pilha, porque... Vocês viajaram falando Matheus. Aí você falou de Matheus, eu falei assim... Matheus, o que é isso? Aí eu falei... Mariana, você não faz parte da trollagem. É porque eu falei... Ele falou Matheus. Aí eu falei... Ah, beleza. Confirmei. Aí ela confirmou. Aí eu achei que era Matheus. Tá bom, Matheus. Então não existe garoto nenhum. É só uma trollagem. Caraca, que absurdo. Então... E eu tô devendo uma barra de chocolate pra tua irmã. Minha gente de Matheus. Ah. Senhora Sofia, o que você tá insinuando, senhora Sofia? Hein? Volta aqui, senhora Sofia. Volta aqui. Quem é outro garoto na área, então, né? Que absurdo, gente. Gente, beijo. Beijos que eu tô estressado já. Vou resolver isso aqui. Beijo.